Senhoras e senadoras, eu venho à tribuna neste momento com muita alegria para falar de um projeto dessa casa, de um projeto do Senado Federal que estreia a partir desse ano, aliás, já demos início a partir desse ano, do qual eu, senadora, tenho muita honra de ter sido eleita para presidir sua comissão coordenadora e que tem um alcance social muito grande. Eu aqui me refiro ao projeto Jovem Senador. Esse projeto, junto com o concurso de redação, que este ano está na quarta edição, integram o programa Senado Jovem Brasileiro, criado pela Resolução nº 42 do ano de 2010. O concurso de redação está com as inscrições abertas até o final deste mês. E eu aqui quero conclamar todos os senadores, todas as senadoras, a fazer uma ampla divulgação deste projeto nos seus estados, para que essa iniciativa, que é espetacular, alcance efetivamente o seu objetivo de promover a cidadania e estimular a participação política de todos os jovens brasileiros. Então, faço aqui, senhor presidente, um apelo para que os senadores se envolvam, não apenas os órgãos de comunicação da Casa, que já fizeram contato com secretarias de Estado, de Educação, mas que nós, através das nossas páginas da internet, dos nossos boletins de divulgação do trabalho parlamentar, enfim, de todos os meios de que dispomos, a gente possa também ser divulgadores desse projeto, que é um projeto tão importante, senador Jarbas Vasconcelos. O concurso é dirigido a estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio, que tenham entre 16 e 19 anos e que estejam regularmente matriculados em escola pública. O tema da redação este ano é o Brasil que a gente quer, é a gente que faz. Até o ano passado, os vencedores do concurso nacional de redação do Senado vinham até Brasília receber a premiação, tinham seus trabalhos publicados em publicação do Senado, enfim, recebiam todas as homenagens merecidas. Esse ano, eles também terão tudo isso e um pouco, ou melhor, muito mais que é a oportunidade de viver por três dias como um de nós senadores. Como parte da premiação, os 27 vencedores, um de cada Estado ou uma de cada Estado, terão a oportunidade de atuar como senadores e de vivenciar o processo de criação das leis de nosso país, que se desenvolve aqui no Senado Federal.